Fique, você não precisa partir. Sente-se aqui do meu lado e me conta sobre a sua vida. Me conta sobre o caos dentro de ti. Me conta os teus medos e até mesmo o quanto foi teu dia. O seu mundo está pesado, eu sei, mas não precisa ser assim. Divide ele comigo. Deixa eu levar um pedaço pra você. Deixa eu te mostrar que é cedo demais. Para ir embora sem tomar um chá e rir durante horas que rir, assistir a sua série favorita e dançar a sua música loucamente. Isso então para você mesmo partir, se você tiver realmente certeza disso, que seja em direção aos meus braços.